Música Oi gente, bem vindos ao meu canal, eu sou a Ursula e hoje eu estou com um vídeo bem legal para vocês, mas se você é nova, querida aqui no meu canal, não esquece de já se inscrever aqui para você ficar ligado em todos os vídeos, tem 3, 4 vídeos por semana e também não esquece de me acompanhar no Instagram, é arroba UrsulaPincoma e também amiga, se der para dar um gostei, compartilhar o vídeo aí e ainda deixar um comentário aqui, eu vou amar. Então meninas, hoje eu voltei com mais um DIY, vocês estão vendo que eu estou numa fase tipo assim, muito criativa, muito inspirada em trabalhos manuais e hoje eu resolvi trazer mais um DIY super legal para vocês, eu vou ensinar para vocês como fazer esse porta treco aqui que serve para você, tal, que você quiser, inclusive maquiagem e pincéis, é um porta lápis gigante gente, ele é super fofinho, é um porta treco lápis gigante, olha só, é a metade de um lápis né? Então é super fácil de fazer meninas, são materiais praticamente recicláveis e vocês vão precisar de pouquíssimas coisas e é muito simples de fazer gente, fica um charme né? Pra você, ou pra você decorar seu quarto ou pra você levar pro seu escritório, fica muito legal. Então se vocês quiserem aprender como fazer esse lápis gigante, é só continuar assistindo o vídeo, então vem comigo! Então meninas, os materiais necessários para fazer esse DIY super legal são, você vai precisar de um vidrinho desse de batata, tinta spray prata, cola quente, EVA, vermelho, vão precisar também de uma canetinha, de um pincel, de papelão e você vai ter que tirar aquela capinha pra ela ficar assim e palitinho de picolé e verniz pra pintar o palitinho e pra finalizar tesoura, claro! Então agora vamos para o passo a passo! Gente, é bem fácil de fazer! A primeira coisa que vocês vão fazer é pintar aquele papelão na parte onduladinha, então você pinta com a tinta prata e deixa secar, é interessante você usar a tinta prata pra ficar mais parecida. Depois vocês vão pegar aquele vidrinho da batatinha, esse, é como se fosse um depósitozinho, não sei, e você vai colar todos os palitinhos de picolé ao redor na parte de cima, perto da tampinha. Não tem a tampinha de plástico, da batata? Pronto, você vai colocar no finalzinho da tampinha, pra baixo você vai fazer isso ao redor da parte de cima todinho. Então você usa cola quente e vai colando um pertinho do outro, sem deixar nenhum espaço. Quanto mais juntinho, mais bonitinho vai ficar. Então você vai colando, colando e colando. E é bem prático, gente, isso aí eu colei rapidinho, vocês não têm nem ideia. Realmente é muito facinho, fica super legal o resultado. Eu amei fazer esse DIY, de verdade. No finalzinho, não dá o palitinho todo, então eu peguei a tesoura e tirei um pedaço do palito normal, pra colar no espacinho que ficou sobrando. Então você tem que fazer isso se por acaso o seu também não der. Então eu cortei e colei pra finalizado no acabamento. O segundo passo é pintar esse palitinho de picolé de madeira. Então eu pego o verniz, o pincelzinho e passo apenas uma camada ao redor de toda essa parte de madeira. Então você faz também, fica com um brilho bem bonitinho e fica mais, tipo assim, mais vibrante, sabe? Depois vocês vão pegar o EVA vermelho, vão marcar com a canetinha e vão cortar. Aí vai ser tipo a borracha, sabe? Do lápis. Então vocês cortam pra cobrir o final da latinha de batata, dessa batatinha aí. E cola ao redor, lembrando de colocar o EVA em cima, a parte de madeira pra dar o acabamento. Então eu coloco, aperto bem direitinho e colo. E você faz isso, você cola tudo, tá? Você não deixa nada soltinho. Você cola tanto aí como embaixo, perto do finalzinho. E aí também na lateral também, essa lateral todinha. Depois eu corto tirando o excesso com a tesoura e finalizo colocando a tampinha embaixo. É bem simples também de fazer isso. Eu pego, passo a canetinha ao redor. Se você quiser fazer isso com a caneta normal é melhor, porque só assim não suja. O meu sujou um pouquinho, mas não tem nada não. Quase não dá pra ver, mas mesmo assim. Aí você corta a bolinha e cola embaixo com a cola quente. Você passa a cola direitinho. Cola a tampinha, que no caso é a borracha. Vocês estão vendo a borrachinha ganhando forma? Super fofo, né gente? Fala sério. Então, você passa a cola quente, depois cola o fundinho pra ficar tudo cobertinho. E depois corta o excesso pra ficar a bolinha bem redondinha de acordo com a parte de cima. Pra não ficar nada sobrando. Fica, tipo assim, bem bonitinho de verdade. Gente, agora vamos para a parte final. Ó, como vocês estão vendo. Depois eu corto a metade daquele papelão que vocês viram. E uso uma parte fininha pra colocar entre o EVA e entre a madeirinha. Que é como se fosse aquela parte metálica do lápis, sabe? Então fica super parecido, gente. Eu fiquei empastada como fica legal. É isso, lindonas. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal. E me acompanhar no Instagram, arroba Ursula Pinkuma. Amiga, se der também, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. E comenta aqui embaixo que eu vou gostar de saber o que você achou. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dicas de vídeos, por favor, deixar aqui dizendo também o que vocês gostam mais de ver aqui no canal. Quais são os melhores horários pra vocês assistirem os vídeos. Tipo assim, eu quero saber qual horário que vocês estão na internet assistindo os vídeos. E que horas vocês preferem fazer isso. Então vai ser muito bom, porque eu quero adequar o canal às necessidades de vocês, a vocês. Então eu quero muito que vocês me ajudem nessa pequena pesquisa. E é isso, lindonas. Espero que tenham gostado. Como eu falei, clique em gostei, amiga, pra me ajudar e se inscrever aqui. Que eu vou amar ter você aqui comigo sempre. Se você já foi inscrito, obrigada. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Fica, adeus, até a próxima e bye.